Desfrute as vantagens de ser pai, faça um plano de saúde Climep Total e comemore com a gente esses 15 anos de muita saúde. São 15% de desconto no plano familiar, 15 dias para pagar e carência zero para consultas. Aproveite as condições especiais para o mês de agosto. Além dessas condições, você pode contar também com a excelente estrutura da Climep Total. Ligue já! 3722-4004. Climep Total. Climep Total.